Sejam bem vindos ao canal gatinhos Finalmente eu vou sair daqui Como vocês podem ver ela não é minha mãe E a minha vida é uma completa porcaria Deixa eu explicar melhor pra vocês Bom, nessa daí a minha família é perfeita Ou melhor, no papel que a gente atuava Meu pai sempre traia minha mãe E só usava ela por bom proveito E ele sempre me detestou e sempre tentou acabar comigo E um dia minha mãe descobriu tudo Como você pode fazer uma coisa dessas? Você tem uma filha Quem é você pra gritar comigo? Peraí, por favor E eu chorava todas as noites Era como uma vida sem caminho algum E eles se divorciaram E com tantas mentiras Meu pai acabou ficando com a minha guarda E minha mãe teve que ir embora E eu continuei nesse pesadelo Os anos se passaram e eu ainda continuava falando com a minha mãe E o meu pai sempre me atormentava Principalmente com a sua nova mulher E os anos foram passando, passando e passando Até que chegou num ponto que eu não ligava mais pra nada E eu tive que aprender a me virar sozinha A mamãe disse que a faca era perigosa Então eu tenho que tomar cuidado Por que você não usa essa faca em si mesma? Não pode ser Tu tá chorando? Como você pode falar isso pra sua própria filha? Filha? Eu gostaria de falar isso logo E que tal usar ela contra você? Você é mil vezes melhor Vamos brincar um pouco, papai? Impossível Ela nasceu sem poderes Nossa, papai Sua cara é tão feia Onde que ela foi? Que tal darmos um jeito nela Até você desaparecer? O que tá acontecendo? Algo em mim era muito diferente Vamos de volta ao presente Mas onde será que aquela louca tá? Me desculpa, amiga Ah, cala essa boca Você sempre faz isso Eu prometo que não faço mais Ai, fala sério Você já falou isso umas cinquenta e sete vezes Ei, como eu sou uma boa amiga Eu tenho uma boa notícia, acredita? Olha, se for um dos seus crushes Eu nem quero saber Afinal de contas A maioria das notícias importantes Pra você é só isso Olha, pode ser Mas... Esqueci que ela é estranha Mas é o que perde Então ele usa seus poderes Como será ter poderes? Eu nem sei o que eu sou Uma humana? Que sabe teleportar? Ora, ora Se não é a humana desleixada É só uma perda de tempo É só uma perda de tempo Foi por isso que sua mãe te abandonou Viu que você não vale nada Nem um centavo Eu acho que você pegou pesado demais com ela Qual é a tua garota? Você machucou ela Vocês interromperam a minha leitura E na próxima vez que vocês falarem da minha mãe Eu vou me certificar de arrancar a língua de vocês E pode ter certeza que vai ser sem hesitar, tá bom? Como ela conseguiu derrubar a Alfa? Calma aí Eu não tô acreditando nisso Você fez isso mesmo? Olha, sinceramente Eu não sei o que aconteceu comigo Eu fiquei muito brava e... Olha, olha Se não é as minhas garotas preferidas Parece que vocês têm uma notícia E estão escondendo de mim, não é? É Vocês são muito falsas Olha, na verdade Não há nada de mais acontecendo Nense, como sempre, um mistério Sério? O que não vai estar contigo, Nense? Você nem nota? Vê logo Deve ser alguma coisa do seu amor secreto Cala a boca, Nense Ah! Eu não acredito Sai e passou uma foto nova Ele com certeza é o cara mais lindo do mundo, cara É realmente uma pena É realmente uma pena que esses caras ricos são tão ignorantes Mas em questão Esses olhos friosos os tornam mais charmosos Oh, você deve estar falando do Zaya, não é? Mas quem é esse Zaya ou Zayin que a Daniela falou? Ela não sabe? Ela não sabe Miki, eu não acredito que você não conheça o Zaya Moon Ele é um dos empresários mais bem-sucedidos do mundo Ele é um dos empresários mais jovens e lindos Mano, tu tem certeza que não conhece o Zaya? Isso é culpa minha Eu não criei bem em MB Misericórdia, nem o Zaya Moon Ela conhece Não se preocupa, Daniel Não tô interessada nisso Então deixa que eu mesma te mostro, Zaya Moon Eu não tô muito interessada Ai, fofo fofinho, Nense Deixei de ser chata Ai, tá bom Ele usa redes sociais? Isso seria perfeito, mas quem possa é a sua parase O Zayin é engraçada Ei, eu ri porque eu tava ansiosa Senhorita Nancy William, venha ao meu escritório Urgência, por favor Sim, senhor diretor O que deseja? Pense Tu tem consciência do que eu acabo de fazer, né? Tenho sim, senhor diretor Mas a senhorita Smith passou dos limites Não ligue pra ser mentirosa sem coração, diretor Ela me deixou cega de um olho E ainda bateu na minha melhor amiga Isso é mentira Eu não toquei nem um dedo na amiga dela Senhorita Williams Não é a primeira vez que eu ouço alunas virem até mim E falarem que tem uma aura muito desconhecida Senhor diretor, eu admito que tenho algo diferente das outras espécies Mas eu não toquei na amiga dela Senhor diretor Williams, você tá expulsa desse colégio Mas senhor diretor, eu... Senhor diretor Williams, por favor Eu não vou mentir porque realmente foi bem duro me despedir dos meus únicos amigos Mas infelizmente a vida é cheia de despedidas Um dia nos veremos, Nancy Nossa, eles não vão em casa? Isso tá bem estranho Mas o que é isso? Não me descobriram Mamãe Sim Eu sei, é uma péssima surpresa Não, não, não Não vai embora Mamãe Fica, por favor Claro, filha E então Como é que vai as coisas? Eu fui expulsa da escola Como que eles se atrevem a tirar uma Williams da escola? Não tem problema Eu vou destruir essa escola Não mãe, não precisa Sabe, filha Eu fiquei pensando E a gente ficou longe por tanto tempo Eu senti muita saudade E eu tenho medo que aconteça algo com você Por ficar com seu pai Então Que tão viajar comigo e viver fora Ficar sozinha por tantos anos Mãe, eu realmente gostaria de ir Mas eu tenho pessoas importantes aqui Tudo bem, filha Eu entendo Parece que eu vou ficar sozinha de novo Tá, mãe, eu vou Ah Finalmente Mas mãe A minha guarda não tá com o Eduardo? Filha Seu pai não é ninguém Aos meus pés A autoestima da gata Ah, não Você vai mesmo nos deixar? A gente é tão fofinho Tenho certeza Ei, escuta Eu escutei E sei que ela cheira mal, mulher Me desculpa, Dani Mas eu realmente Eu preciso ir Eu já tô cansada De viver debaixo De uma sombra E com quem eu vou falar Dos gatinhos sexys Mas de onde você tirou isso? Que tal um abraço? Ah, primeiro eu Essa é a segunda vez que você abraça Você por acaso tem noção disso? Feche a boca, pervertido Eu tenho a mesma idade que você Eu tenho a mesma idade que você Onde você está? Onde você está? Oi, eu demorei muito Eu ouvi uns gritos Não é nada, minha filha Pronta pra ir? Eu acho que sim Que bom, senhorita Nancy Agora, por favor, continue indo Tá bom Tá bom, vamos lá Ai, filha Você vai amar Obrigado, obrigado Obrigado, obrigado Senhor Por ela ter chegado a tempo Porque eu realmente Acho que a senhora ali Não ia ficar nada feliz Se a senhorita Nancy Não tivesse aparecido logo Rápido, Jorge Já tô chegando Sai da frente Que atrás tem gente Então, gostou da casa? Eu sei, filha Eu tenho um ótimo gosto Essa casa é muito linda, mãe Apenas linda? Essa casa me gastou maior dinheiro Ser rica não chega nem pra minha filha Então, o que ela gosta? Olá, senhorita Nancy Só queria informar Que eu já arrumei O quarto da senhorita Isso é impossível Apenas eu consigo me teleportar Minha filha Você não é a única Que tem poderes De onde você acha Que tirou tanto poder? Poder? Eu não sei do que você tá falando Existem várias espécies E os vampiros Fadas Humanos Lobos e anjos Mas a sua espécie Não tá confirmada E nem você sabe O que você é E qual o problema disso? Você pode acabar Se descontrolando E... Isso não vai acontecer, mãe Isso não vai acontecer, pai Nossa, eu tô tão crescida Eu nem lembro De ter seios Bom dia, filha Desculpa, filha Quer que eu saia? Relaxa, mãe Tá tudo bem Ah, sim, filha Eu tenho uma notícia Pra te dar Você tem que ir pra escola Daqui a uma hora Mãe, eu nem tenho uniforme Nem roupas específicas Pra ir Filha, é uma escola De estudantes De uma família Bem sucedida É claro que eu passei A noite inteira Comprando online Suas roupas estilosas Qualquer coisa É só ligar pro mordomo Ele vai atender Os pedidos Agora preciso ir Beijo, filhota Por que ela não me falou Que ia me matricular? Tomara que nessa escola Não tenha mimadinhos E deve ser aqui Hum... Esse é o passo Sinto muito, senhorita Nancy Mas a sua mãe Não deixou que ela deixasse sair Me desculpa mesmo Mas eu não vou entrar Sinto muito por isso Mas foi necessário Senhorita Nancy E olha... Hum... Uau, que legal Ele me teleportou pra cá Nossa, aqui tem tanta gente Essa escola parece ser bem grande Hey Ai meu Deus Você é linda demais Você tem quantos anos? Você deve ser a Nancy Aluna nova, né? Os olhos dela É um prazer te conhecer, Nancy Você é da família Williams, né? Sim, sou eu mesma É sério mesmo? Eu amo muito a empresa de vocês É uma das melhores que tem Ah, foi mal por toda essa animação É que eu não tenho muitas amigas Mas então É muito legal ter uma nova aluna Aqui na escola Nossa, os seus dentes são lindos Essa é a primeira vez Que alguém elogia os meus dentes assim Ai, é que aqui muitos me odeiam Só porque eu sou uma vampira Você acredita? Eu pensei que vampiros não existiam Hum... É claro que existimos Você quer que eu te apresente a... O Zayan Esse nome é familiar Minha nossa, impossível Eu não acredito que o Zayan está estudando aqui na nossa escola Eu não estou vendo nada de interessante nele Hã? Você deve estar zoando, né? Ele é um dos garotos mais bonitos que existe Todas as garotas acabam ficando apaixonadas por ele Hum? Sem querer ofender ele, tem cara de bandido Vem cá, quem é aquela garota? Ah, aquela é a Rosie Ela é da espécie dragão Ela é bastante forte Mas ela apenas abusa dos outros E com certeza ela vai fazer de tudo para ter o Zayan pra ela Olha, é melhor você ignorar ela, Nancy Hum... Então o Mestre Zaya já conquistou todas as garotas Já disse que eu não tenho interesse em nenhuma garota Todas apenas querem saber de riqueza Então por que protege tanto a Rosie? Zaya, seus olhos! Perdão Se controla, menina Eu não quero bater as botas aqui mesmo É, tu é feio Eu só estava sendo sarcástico Ah, pensei que finalmente tinha se enxergado Isso foi um insulto? Adeus Poxa, não estou achando nada sobre as espécies Sim, ele respeita tudo o que eu falo Você deve ser aluna nova Ela simplesmente acabou de ignorar a Rosie? Achou melhor você pedir desculpas agora mesmo Se não haverá problemas Aliás, como eu pude pensar que uma... Essa salaria com o Zaya Seria ignorada na mesma hora Já que o Zaya me ama Escuta aqui, sua mimada enxerida Eu não tenho medo do seu namorado Ela é tão forte, eu não consigo soltar É melhor eu ir agora e chamar o Mestre antes que isso fique sério Ai, que pena Minha outra diversão foi embora Que tal eu cortar o seu cabelo? Não, por favor Que... use aquela garota? Tudo bem, eu estou aqui Uma simples garota não consegue deixar a Rosie péssima Impossível Bem, ela tocou na Rosie E certamente vai pagar por isso Cara, a Rosie não é criança Ela sabe o que faz E também, aquela garota que atacou ela Com certeza não é coisa boa Ouvi dizer por aí que você atacou a Rosie e o Mi Olha, Nen, se cuidado, tá? Você não sabe com quem você está se metendo A Rosie é prima do Zaya Moon O Zaya Moon dá muito medo Ninguém mexe com ela Não sei o jeito Do paraíso Ou seja Eu vou perder minha best Ei, não se preocupe Eu vou ficar bem Tchau, Nancy Até amanhã Até amanhã, Blood Onde é que eu estou? Mas o que? Eu focaria Williams, você tocou na Rosie? Eu sou capaz de destruir toda a sua família Vou fazer-te sofrer como se estivesse no próprio inf... Zaya Moon Que desperdício de tempo Você vai precisar muito mais do que isso para acabar comigo Afinal de contas, eu não tenho medo da... E eu não toquei nela Jovem Mestre A Madame Moon pediu sua volta para a mansão Então, filha, ocorreu tudo bem? Sim, mãe, ocorreu tudo muito bem Apenas bem? É um dos melhores colégios do mundo Para essa senhora Tudo o que ela faz tem que ser um elogio Eu tive sorte de conseguir esconder o medo Como um rapaz como ele consegue ser tão sedutor? Mestre, o caramba, eu não sei o que eles veem nele Dani? Nancy! Eu senti saudades, mulher Como é que tu tá? Nem parece Porque afinal de contas, você nem liga pra mim Mudando de assunto, ouvi dizer que o Zaya entrou na universidade coach Sim, eu meio que falei com ele O que? Eu não acredito! Como é o cheiro dele? A voz dele é linda, não é? Qual que é a favorita? Peraí Do que vocês conversaram? Discutimos É, Nancy, você tem noção que ele é da realeza, certo? Eu não ligo para os status dele Filha! Hora do jantar Senhorita Williams É, tchauzinho, Nancy Eu sou tão conhecida assim? Então, filha Aposto que tinha muitos alunos Tinha sim, mãe Mas eu tenho uma pergunta muito importante pra fazer Pode falar, filha Mãe Você pode me falar um pouco sobre a família Moon? Senhorita Williams Tá tudo bem com a senhora? Meu Deus, mãe Você tá bem? Charlie, eu tô bem Pode ir Passa os comandos, madame Williams Eu não sabia que um dia você ia me perguntar isso Você conhece eles, mãe? Eu sou a melhor amiga da madame Moon Melhor amiga da mãe do babaca? Agora que eu não vou ter paz De jeito nenhum se ele descobrir Por que a pergunta? Não, mãe, não é nada Eu só queria saber mais sobre a origem deles Eles são piores Podem desviar do escudo de um anjo Eles tem um poder obscuro muito alto Mas o Zayana seu pior São a família mais rica Com um poder extremo durante dois mil anos Também tem a família Diamond E nós, a família Williams Os Diamonds tem o poder de anjo Combatem a escuridão Mas os Williams não permitem muito Porque eles sabem que a escuridão Há várias espécies E nós, mãe? Eu nasci com a força que abate anjos Temos a escuridão em nós Mas os monstros são mais fortes Mas é estranho Você é diferente, filha Agora vamos comer essa delícia Destruir anjos e criaturas, não é? Eu vou acabar com você, Zayana Por favor, jovem mestre Investiguei mais sobre a família Williams Sim, jovem mestre Nancy, você não vai acreditar Tá tendo desconto em todas as roupas Deve ser mais uma tropeça Que eles fazem pros clientes Aliás, a aula de matemática Tá sendo bem fácil, né? Eu mesma tirei uma nota muito boa Bom, primeira vez que você tira uma nota excelente Porque sua preguiça é sua essência Ei! Alguém já disse a você que você é muito debochada? Ter que viver a vida é não estudar por um tempo, tá legal? Aliás, eu ouvi dizer que teremos um teste de poder hoje na aula de treinamento Teste de poder? Sim, sim A nota máxima é 20 Porque a máquina é muito antiga Eles até falam por aí Que os nossos antepassados usavam ela Nas guerras e combates Sim, seria de grande ajuda Pra lavar louça de casa todo dia, sabia? Caros alunos Iniciaremos agora o teste de poder Por favor, vão até a sala onde o treino será executado Bem, parece que os testes já começaram Por que você tá com medo? É que eu sempre fico com a nota 15,5 E alguns fogem de mim por isso Eu aposto que é divertido Agora vamos que eu tô ansiosa pra ver os mais fortes Muito bem, alunos Vamos começar o teste Perdão por ter interrompido a professora Ferry Tudo bem, senhorita Williams Agora vamos começar... Calma, pessoal A nossa professora será mesmo uma fada? Desculpa, mas ela merece fazer pedidos E você merece ficar quieto Ok Nossos alunos principais que poderiam as notas mais altas São Eitan e Zayan Eitan Diamond será um dos professores hoje Bem, melhor irmos ao espaço Esse é o filho dos Diamonds Calma aí, Eitan Você nem me avisou que viria Se não, eu iria Senhorita Rose, por favor, para o seu lugar Para os alunos serem um bom desempenho Bem, para começarmos o teste de poder Precisaremos da máquina O objetivo de vocês é chegar nos 20 pontos Apenas toque na máquina E ela vai contar o poder de vocês Mas e se passar dos 20? Não acontecerá Pois isso só aconteceu há 30 anos atrás Uma vez E onde está aquele Zayan? Eu cheguei tarde? Fui obrigado a participar desse teste Quando eu tinha muito mais coisas para fazer E você se atreve a chegar tarde, Zayan Pensei que fosse algo pior Podemos começar Senhorita Blurry Você já pode começar, por favor Muito bem Fico com 16 de pontuação Meus parabéns Ok, tchau Ela consegue ser mais poderosa Do que a nossa professora Muito bem Você que está falando Por favor É a sua vez Doze Está muito fraca para um anjo Tem que treinar mais Muito bem, Rose É a sua vez Vê quem é mais forte Pequena rata Dezoito pontos Um dos mais altos até agora Meus parabéns Quero ver o seu, rata Para muitos Passou dos 20 Ela alcançou 50 pontos Impossível A máquina apenas aceita 20 pontos, certo? Não é impossível O meu foi até 79 Lembras-te? O estranho é ela ter 50 pontos Ela já foi embora Hoje o teste foi incrível, né? A propósito Foi mal ter saído antes do seu teste Mas e então? Quantos pontos você tirou? 50 pontos Para de brincar desse jeito, hein, Nancy? Não tem graça Mas eu não estou mentindo Não é que eu esteja com medo de você ou algo assim É só que... Não se preocupe Eu não te machucaria Ai, é por isso que eu amo você, Nancy Jovem mestre Aqui tem as informações sobre Nancy Williams Então eu amo a Williams É, eu deveria ter adivinhado Obrigado, pode ir Williams Mas que mau pressentimento é esse? Parece uma mosca Por que eles tiveram aquela reação perante meus pontos? Afinal de contas, é você que recomende normal passar dos pontos Ou não? É melhor não pensar muito sobre isso Ei, Nancy Você não acha que as aulas hoje foram bem fáceis comparadas de antes? Tem razão, Blood Eu vou comprar algo para comer Já volto Ahn, oi? E aí? Tudo bem com você? É sério que eu vou ter que esperar naquela fila sem sombra? Eu acho que não tem problema sair da universidade, certo? Porcaria Nessa cidade não tem mercados? Aonde eu tô? Que porcaria Mas o que será que ele tava fazendo ali? Sabes que não pode estar nessa área, certo? É muito perigoso Principalmente para ti Se você não quer que aconteça algo com o seu braço Eu acho bom me soltar Não sabia que a senhorita Williams era tão agressiva E eu disse pra... Desculpa ter interrompido o seu treinamento, jovem mestre Beleza, e os dias foram passando E eu sempre evitava ele Não importasse quantas vezes fosse Eu não sei porquê, mas às vezes eu sentia vontade de vê-lo Bom, é hora de ir Calma aí, bailarina Mas o que raios? Você não sabe com quem tá se metendo Eu acho melhor E então, senhor Williams Eu ouvi dizer que você e o Zion não se olham mais Eu te dou cinco segundos pra soltar o meu cabelo Se não Não terei piedade, não vá bem Olha, Rosa Rosa, o que você estava fazendo? Mostrando a essa trouxa que ela não manda em nenhum dos reinos Minhas sinceras desculpas pelo que ela fez Vamos Quem? Aonde eu tô? Na minha casa Não, 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 não Não farei nada contigo Não te preocupas Eu tenho algumas roupas arrumadas Podes usar depois do banho Tomarei banho em outro lugar Estarei na sala se precisarem de mim Quem ele pensa que é pra mim falar o que eu devo ou não fazer? Bom, pelo menos ele não é um chato Bora ver, né? Que? Eu não sabia que era necessário ter uma sala em um quarto Isso porque não estás habituada Por que tá me olhando desse jeito? Ficas linda de cabelo solto Essa é a primeira vez que ele me elogia E aí, o que você tá vendo? Estou a ver as novas armas mágicas Isso deve ser uma informação importante Por que tá compartilhando comigo? Perante de mim pereceria em um segundo Então não estou preocupado Sim, o meu namorado diz a mesma coisa Mas ele sempre diz que eu sou fofa Namorado? Posso saber quem é? Não, ele é demais pra você Namorado? Ela namora? Por que que eu tô com raiva? Namorado? Eu posso ser mil vezes melhor Posso dar-te tudo Tão linda Eu f*** seu namorado Seja muito bem-vinda na residência do Mundo Por favor, não se curvem Ai, eu não acredito nisso É a primeira vez que o Jovem Mestre Traz uma garota na mansão E então? A Srta. Williams é namorada do Sr. Moon? No que? Nem pensar, gente É só colega Esse é o casaco do Sr. Moon Mudando de assunto Eu posso saber onde o Sr. Moon está? Senhorita, neste exato momento O Sr. Moon está em seu escritório trabalhando Vocês podem me levar até ele? Claro, madame Mas antes, é melhor eu te preparar Vou chamar mais senhoras pra ajudar Não, não precisa Então, Srta. Quando é que vocês começaram a namorar? No que? Não Eu e o Sr. Moon não namoramos Pra falar a verdade A gente se detesta bastante Ah, mas meio que vocês são bem fofos juntos Mas não temos nada e nunca teremos Sinto muito É, parece mesmo que a Srta. Williams odeia o Jovem Mestre Senhor, pelas informações dadas Ela não se encontra com nenhum garoto Quero mais informações Eu não sabia que namorava, Sr. Moon Eu não lembro de ter dito isso Eu não lembro de ter dito que queria ficar com você Você apenas não aceita o fato de me amar Eu nunca vou namorar um sem noção como você Vai lá, Nancy Tu nunca serás compatível a mim Qualquer coisa eu destruo toda a sua família Me destruir? Como você acha que vai fazer isso, hein? Filha de deuses Tu não sabes com quem estás lidando Vai continuar me odiando até quando? Talvez eu tenha exagerado no lance com a Rose Mas cuidado com o que fazes Anda, fala aí o que vai fazer comigo Melhor não encostar em mim O que essa garota fez comigo? O que será que ele quis dizer com deuses? As trevas nunca se atreveriam a encostar na luz Então... Ah, esquece Meu Deus, amiga! Primeira vez que eu vejo você assim com o cabelo todo solto, hein? Me conta, quem é o cara? Não tem nenhum cara, Blood Ela vem com o cabelo solto Será que... É por minha causa? Por que ele tá olhando pra ela? Olha, o Zaya tem sido muito estranho comigo ultimamente Pera aí O Zaya Mun fala com você? Sim, mas de um jeito muito estranho Eita! Que que é isso aí? É uma carta de amor? Tá dizendo que quer me encontrar no terraço Talvez seja do Zaya Já que ele tá estranho com você Vai ver ele quer te pedir desculpas Blood, aprenda uma coisa As pessoas não são santas Você quer... Ela, certo? Hum, acabou de encontrar sua rainha Se você se atrever em encostar um dedo na Nancy Eu prometo destruir você O que acabou de acontecer com você Você precisa de mim para manter o equilíbrio dos céus E você acha que eu me importo com isso? Esse é meu primeiro e último aviso, Diamond Onde é que a Nancy se meteu, hein? Desculpa, mas você viu uma garota de olhos azuis e... Sinto muito em dizer Mas eu não vi nada Desculpa Ai, mas que coisa estranha é essa que eu tô sentindo, hein? Mas isso já não é novidade Eu já gosto do Diamond faz dois anos Também, ele com certeza não sente nada por mim Eu não sabia que a Dani tinha um namorado Ela tem sim E esconde porque ainda gosta de falar sobre rapazes modelos Então, Nancy, como é que tá a sua vida em Londres? Olha, pra ser sincera, até que tá sendo legal Antes tinha uma garota mexendo comigo Mas agora ela tá mais quietinha que um gatinho manso, acredita? Nossa, isso deve ser bem chato Ah, Nancy, eu tenho algo pra confessar que eu já deveria ter feito há muito tempo Fica à vontade pra falar, cara Eu sei que eu deveria ter dito isso antes Mas... Eu... Você? Eu te amo, Nancy Desculpa Me desculpa, eu... Eu não posso corresponder aos seus sentimentos Nancy? Me desculpa mesmo Eu acabei de perder uma das pessoas mais importantes da minha vida A falta de comunicação sempre diminui sentimentos Talvez eu... Deva me afastar de vez Filha! Por que tão cedo, mãe? Hoje temos um jantar com a família Mon e Diamond Lembra que eu te disse que sou amiga deles? E você dormiu o dia inteiro! E fala que tá cedo! Quando você terminar de se preparar, vai até o carro Estarei te esperando Sim, mãe, pode deixar Que ótimo, vou encontrar o Zaya novamente O estranho é que o Ethan vai E eu sempre quis investigar mais sobre ele Beleza, eu vou ligar pra Bud Porque eu não sou muito feminista Bud? Niguinha? Meu Deus, filha Tu tá mó gata Gostosa, hein? Hora de ir Finalmente, hoje será o dia que passarem mais tempo com o Zaya E eu fazendo algo que várias garotas têm a p*** fazer Então, Zaya Como está a sua empresa? Chegamos! Meu Deus, Isa Faz tanto tempo que não nos vemos Você já viu meu filho como tá grande? Isa, querida Tu tá velha, hein? Faz um tempão que o Edward quer falar com você, mulher Vem cá Ela não vem Mas que? Ai, a mãozinha tá tão grande, meu Deus Ela realmente tá muito linda Se eu soubesse que a lendária senhorita Williams Seria uma filha dessas Eu teria usado magia pra ser minha Eu acho que deve ser muito difícil Desverdar a família Williams, eu imagino Olha, não é preciso ligar muito para nós Nós somos velhos Na verdade, eu tô me acostumando com essa mudança Não tem que se preocupar muito São jovens Que tal você ir com Eita e com o Zaya? A Rose já deve ter ido Bom, talvez eu deveria Isso foi uma péssima ideia Oi, por acaso Está ocupada vendo o seu amor? Eu não pedi sua opinião e ele não é meu amor Claro, eu esqueci que você o odeia Um ódio tentador, não acha? Deixa limpar, Zeta Tá linda Zion, me solta agora O que você fez comigo pra eu te querer tanto assim E depois vens com um assunto que tens um namorado É a primeira vez que sinto isso por uma pessoa Não me culpe pelo que eu vou fazer Mas que porcaria Zaya, eu não namoro, para com isso Não? Bom saber Tens noção de quantos espiões eu mandei controlar sua casa? Você é um louco Louco por ti Ainda não terminamos Meu senhor, por que eu beijei ele, mano? Eu beijei o cara que eu mais detesto na minha vida Mano, alguém quebrou meu pescoço E foi isso que aconteceu Fica calma Tá Você tá me falando que a minha melhor amiga acabou de... Beijar o Zen Moon O empresário mais jovem de todo o continente Olha, sinceramente é bem triste Você tá levando isso na brincadeira Só porque hoje é segunda Caros alunos A visita ao Museu Destiny foi cancelada Devido a alguns problemas com a eletricidade de lá Por conta disso Iremos visitar a empresa Moon Uma das empresas mais ricas do mundo E por falar-nos a Yon Moon Parece que ele está te esperando Cara, é impossível a empresa dele receber visitas escolares É uma empresa muito fina Isso deve haver algum problema Você deveria soltar o cabelo Você fica mais bonita assim Nossa, tantas garotas implorando por ele Ele tá sempre rodeado por várias Lena Rios Maria Santa Thelmara Londres E Nancy Williams Nancy? Sim, jovem mestre Cancelem todas as atividades e reuniões que eu tenho hoje Deixe-na entrar imediatamente E na próxima vez ela não vai precisar avisar Sim, senhor Ela venha me ver Ela venha me ver Apenas a tira É tão difícil de notar Zion, você... Você me marcou? Aqui é muito chato sem a Nancy Então, Ethan Eu gosto muito de você Então, você pode ir comigo na festa do Ronald Hoje à noite? Ai, eu tô dando fora daqui Olha só, eu sinto muito em lhe falar que... É, ela vai comigo dessa vez Ok? Mas o que que tá rolando aqui? Agora, let's go! Como é que eu pude deixar ele me marcar? Ai, o que tá acontecendo comigo? Nossa, mas que estranho Era pra Goldie aparecer Goldie, você tá bem? Ei, vocês vão na festa do Ronald? Vem cá, de que festa eles tão falando? Eu não tô sabendo de nada disso Mas esse é o problema Ok, me explica o que tá acontecendo Bem, você lembra do Diamond? Eu... E agora, depois disso tudo Eu tenho que ir à festa com ele E bom, eu trouxe você até aqui Porque achei que se falássemos em outro lugar Alguém poderia ouvir a nossa conversa Mas e então? O que aconteceu entre você e o jovem Mestre Moon, hã? Será que você pode me contar? Hum? Que? Ela está corando? Eu tenho que te contar uma coisa, Goldie Olha, eu confio em você Mas o que eu vou revelar Você não pode falar pra ninguém, entendeu? A aura da Nancy Está obscura agora Vamos pra algum lugar privado Nancy, você tem noção da quantidade de poder que está carregando agora? Como? É isso aí Ele me marcou Hum... Nancy, essa notícia é boa Mas você contém luz Isso pode criar um problema Você sabe A família Moon e a família Williams lutam em lados completamente diferentes Mas... Eu não acredito que o Zion Moon marcou você Ainda tem um par pra festa? Eu não vou a nenhuma festa Um bilionário como tu provavelmente será gravado em todas as notícias Ele está corado, é bruxaria A água está acontecendo Oi, Nancy Eu trouxe um suco Tá com sede? Valeu, eu agradeço, mas... Que bom que eu trouxe pra sua amiga também O que ele pensa que está fazendo? Olha aqui, Zion Eu não sei o que você está perguntando Mas me desmarca agora Pelo visto, você não levou a sério o que eu disse Você pertence a mim, Nancy Williams Eu não pertenço a seu ninguém, tá ouvindo? Provavelmente já tem parte de mim em você Sua origem não me interessa Nancy Williams, eu preciso da sua ajuda Por que você está rindo assim do nada? Ah, nada demais Só achei interessante você pedir ajuda à sua inimiga E obviamente a resposta é não Só finge ser minha namorada pra que eu possa voltar com a minha ex Você acha mesmo que eu vou ajudar um Baca como você? Tem várias garotas, vai lá convencer elas Se você aceitar, eu te pago 4 milhões O que acha? Eu não preciso do seu dinheiro sujo Uau, vai recusar 4 milhões? Parece mesmo que vai ser difícil de convencer Eu apenas ficarei com você quando ela aparecer por perto Nada demais Continue sonhando Ele só estava me usando pra conseguir voltar a praz dele, acredita? O que? Fica calma aí, Blood Eu nunca aceitaria Eu não entendo O jovem mestre Moon nunca se aproximou tanto de alguém quanto da Nancy A marca da família Moon contém um poder celestial Ele deve estar tramando alguma Mas eu shippo muito eles dois Quem será que é? Um número estranho? Esse cara não desiste mesmo Ai, por que aquela banca é difícil? Mas, até que isso é fofo O que ela fez comigo? Ela me odeia tanto que quer tirar a marca Mas de qualquer forma, o que ela disse não era mentira Mesmo assim eu acabarei com todos que tentarem te machucar Por que você veio aqui sem avisar, Sandra? Que eu saiba, eu estou na mansão do meu primo E não em uma mansão de desconhecidos Inclusive, você parece muito distraído Se afastou da máfia Eu já disse que eu não estou afim em participar desse tipo de coisa O reino celestial pode lidar com isso Zay Moon O herdeiro que mantém o reino em equilíbrio Continua não ligando E você precisa descontrair Que tal... Sairmos pra sugar algum sangue Como nos velhos tempos O cheiro do sangue dela É só não Não, obrigado Ah, que feitiço acabou de acontecer agora E bum Eu usei a capacidade de fogo e eliminei O que? Ela voltou? Parece que entrou uma lona nova Você conhece? Ah, sim Ela é a Tessa E a ex do Zion E eles terminaram 3 anos atrás E bom Depois disso Ela ficou maluca E saiu da universidade Se ela ficou maluca Com certeza foi ele que terminou Mas querer voltar sim De repente Esse cara tem truques bem difíceis Hum Será que ela está com ciúmes? Nossa Já faz uns dias, né? Que o Diamond não aparece por aqui Se você gostar tanto dele Por que não tenta? Olha Vai ver Ele deixa de medo, garota Se vira Isso tudo é por culpa dele Ele me meteu em um problema grave Saiyan Para com essa palhaçada Agora você é minha namorada Eu não preciso que aceite isso Será apenas temporário Meu amor Se você voltar a me chamar assim Eu mesma corto a tua língua Tá ouvindo? Só se você conseguir Meu amor Olha Só não esquece de me desmarcar Daqui a um mês Tá ouvindo? Como quiser Ah Oi Tu deve ser a senhorita Nancy Williams Tô certo? Sim E quem é você? Prazer Sou o Anael Um dos anjos do reino celestial Puxei ela porque eu senti uma aura diferente Será que ela é do reino? Eu não me sinto confortável perto dele A luz dele é desconfortável Ou será que isso começou a acontecer depois que o Saiyan me marcou? Muito prazer Anael Eu não sabia que ia me encontrar com um anjo Por que será que a Nancy está cooperando com ele? Posso saber do que está conversando com a minha namorada? Nancy Você não disse que namorava? Oh Ela não disse Muito perto do seu barca Essa voz Zion Quem é ela? Parece que é a namorada dele Ele até a toca Com amor Nancy Williams E assim Eu virei namorada do Zion Claro que eu sabia que era tudo falso E lidar com a fama dele não era nada fácil Mas Por mais estranho que pareça Eu me sentia mal Só de pensar que isso era falso Tá Isso tá sendo um tormento Já que o Zion é o cara mais famoso do mundo Sério O que as garotas veem nele? Eu só tava Mano cala a boca e não fala nada Me desmarca agora Eu não aguento mais Oh senhorita Nancy Já tá cansada? Caro senhor Zion Moon Por favor Por favor não me obrigue a usar a violência Você quer tirar a marca? Sim ou não? Você não tem medo que o Céus Lutem contra a sua decisão? Você realmente não sabe nada sobre mim Mas eu fico feliz que esteja se preocupando Ai Só debaixo do meu cadáver Vai continuar me detestando até quando Princesa? Mãe A gente precisa conversar Pode sentar filha Mãe Você pode me falar mais sobre o Zion Moon? Por que todo mundo foge dele? Filha O Zion cresceu com um poder inimaginável Ele é da realeza É normal ele ter inimigos e ter pessoas que o respeitam Ah Talvez seja essa a razão Por que é que esse criador tá tremendo? Então filha Conta lá como tá ocorrendo os estudos Por que ela não quer contar nada? Zen Moon ao vivo agora! Ele tá na TV? Ai Mas é claro que ele tá na TV Né Nancy? Ele é um dos mais jovens bilionários do mundo Os olhos dele Ai É tão bom ter a presença da família Moon nessa belíssima casil Senhorita Moon Pode nos transmitir alguma notícia sobre a família Moon no seu futuro? Bom Por que tudo que eu tenho certeza da nossa família É que não temos nada planejado ainda Então eu prefiro não comentar muito, sabe? Mas obrigada a todos que estão assistindo Filha Por que você tá vendo isso? É Vendo o que mãe? Eu sei que você tá curiosa sobre o Zenha Mas é como eu disse Ele tem um poder completamente inimaginável Mas é claro que a gente também é forte E vai pra cama, tá muito tarde Mãe, eu não sou uma criança Pra mim você sempre será Agora vai Eu senti uma energia mágica estranha na Nancy Deve ser a imaginação minha Ela tá escondendo alguma coisa Nessa casa deve ter uma livraria, né? Vamos nessa, bebês E então, filho Cadê sua namorada? Ela veio, certo? Não acredito que não convida a própria namorada pra sair A Nancy Sair? Será que ela aceitaria sair comigo? Ei, você tá ouvindo a sua mãe, Zion? Ai, como seu pai faz falta Ninguém me ama mesmo Esse aroma Esse aroma Dayamundizinho Tia Moon Eu não esperava te encontrar por aqui A senhora nunca sai para esses eventos Sim, hoje eu estou sozinha O meu marido tem muito trabalho com a empresa hoje E nem teve tempo pra mim Aquele filho da mãe E agora esse meu filho Mal agradecido Não dá nem atenção pra mim Acredita? Mãe, por favor Descansa quando chegar, beleza? Nem pensei que isso Por que você estava faltando as aulas? Uou, o jovem Mestre Moon está preocupado comigo Não fui eu que me senti atraído pela filha de uma deusa? Você quis acabar com ela E por acaso você acha que serei o único a tentar? Ah, vai tentar tirar a vida da minha mulher? Aí, se acalma Na verdade, eu faltei alguns dias porque criei um imprevisto apenas Calma Com uma vampira? Sim Na verdade, apenas vou para o aniversário porque preciso pegar um criminoso celestial Ouvi dizer que a Tessa voltou Então tome cuidado Não se preocupe Aí, vê se se controla com esse seu lado Seus olhos não ajudam muito Eu não devia ter bebido demais Quem mandou você? Se não responder em 3 segundos, eu quebro seu pescoço Então, como vai ser? Mesmo se eu contar Eu vou acabar morrendo de qualquer forma Então, esse era o melhor, né? O que será que a Nance deve estar fazendo agora? Quer saber? Eu vou ver ela Jovem mestre Zayan, a madame Moon O senhor Moon acabou completamente com ele É bem improvável achar algo sobre ele aqui Já to procurando a horas Esse livro Ele tem um aroma estranho Há dois mil anos atrás Eu vi uma guerra entre a luz e a escuridão A escuridão estava esperando o filho herdeiro Mas enquanto a mãe estava grávida Houve algo inesperado Ela foi atacada por anjos Mas no meio da batalha Eles foram eliminados ao chegar por perto No nascimento do herdeiro Ele não teve emoções Mas sim uma beleza única Um poder inimaginável Capaz de destruir universos Inimaginável Será que esse herdeiro é o Zayan? O herdeiro Moon Junto dos filhos celestiais Cresceram juntos Para manter o controle da mágica Junto aos reis de diferentes espécies Mas a filha da deusa Pode ser a segunda luz Herdeira Williams Eu sou uma deusa? Depois de tantos anos Sendo tratada como escória Eu finalmente sei quem eu sou Ai, mas por que eu tô chorando? Mas se eu sou uma deusa Eu faço parte da luz O Zayan não contém luz Por que ele me marcou? Se alguém descobrir Ah, já sabe da sua origem? Você sabia que tinha algo de estranho? A paz entre espécies Nunca deveria ter acontecido Desculpa, princesa Mas eu tenho que acabar contigo Olha só Mas que diversão Ah, não! Espera! Essa não O que eu fiz? Que ótimo Você acabou com o seu inimigo, princesa O que você tá fazendo aqui, Zayan? Por que você tá vestida desse jeito? Espera Ele te viu desse jeito? Da onde ele foi? Por que você fez isso? Agora ele está no poço mais profundo do submundo Eu fiz isso porque Ele viu a minha namorada de um jeito que apenas eu posso ver Nós não namoramos a sério, Zayan Para de bobagem Nancy Eu não quero ninguém a não ser você A cara dele O que ele tá tentando fazer? Zayan Volta pra sua casa Tá muito tarde Mas eu não quero voltar, Nancy Ai, tá bom Agora me solta Tá, onde é que eu vou dormir? No sofá, é claro Por que eu não posso simplesmente dormir com você? Claro que não, Zayan Ah, tudo bem então, minha princesa Não me chama de prin... Ah, o que você tá fazendo? Eu tô tirando a roupa Eu vou tomar um banho Ai, não na minha frente Ah, Zayan Muito obrigada por me ajudar a esconder aquele cara Ah, minha preciosa Nancy Williams Pode continuar me detestando Eu sei que isso é tudo culpa minha Mas eu não quero detestar você Eu não quero continuar fingindo Que eu me apaixonei por você de todas as formas que alguém jamais pensou em se apaixonar Eu quero ter algo sério Eu não ligo pra esse reino celestial E nem pra fama Eu só quero você Eu devia ter te tratado melhor Desde quando eu percebi as minhas emoções mudarem Eu quero que me ame E qualquer pessoa que tentar chegar perto Suma de uma vez Mas o que? Foi ele que fez isso? Nancy Senta aí Come rapidinho Já mandei alguém buscar a gente Eu fiquei treinando a noite inteira Então eu espero que goste O Zayan Moon que todos temem Passou a noite estudando sobre como cozinhar? Hilariante Ah, obrigada Zayan Por que ele tá me encarando desse jeito? Quem é que consegue comer assim? É, você não vai comer nada? Não, não Come você primeiro Ah, mas é claro Queria me ver comer pra atormentar minha alimentação Ela fica tão fofa quando agradece Já que ainda não arrumou o cabelo Deixa eu te dar uma ajudinha E aí, o que acha? Obrigada Zayan Aquele é o Zayan Moon? Ah, então nem sabia que ele namorava Vamos entrar, minha querida Ai, Zayan Você me paga Tá legal Agora me fala O que que tá acontecendo Que você está tão conhecida Nas redes sociais? Praticamente todo mundo sabe Que o Zayan namora com você Mas a sua cara não aparece muito Eu shi por vocês desde o início Eu só não imaginava Que saberia de vocês por ele Bold Do que você tá falando? Ou é? Você não sabe o que tá rolando Pelo mundo todo A misteriosa mulher do Zayan Moon Impossível Como é que isso espalhou desse jeito? Nancy Parece que você não tem noção Com quem você está se envolvendo Além dele ser um dos jovens Mais ricos do mundo Ele é temido entre os dois mundos Ele é tão misterioso Que todos querem saber mais sobre ele Nabud tem razão Ele é perseguido por várias pessoas Como ninguém suspeitaria, né? Desculpe pela demora, senhor professor Ah, sem problema, senhorita Nancy Apenas não chegue mais tarde novamente, tá bom? Mas... Mas o que? Este penteado É o mesmo penteado que o Zaya fez para mim Zaya Pode fazer um penteado para irmos à festa hoje? Por favor Eu amei muito esse penteado Ele fez para ela pessoalmente? Ele a ama? Você vai pagar por isso, Nancy Tessa Ouvi dizer que o mestre Moon Amiga Você está bem? É aquela garota Nancy novamente Ela está usando o mesmo penteado que o Zaya fez para mim O quê? Quem que ela pensa que é Tentando tirar o lugar da futura senhora Moon? Senhorita Espero que saiba que eu estou aqui Para tudo que a senhorita precisar Na verdade eu tenho um plano, Verônica Mas para isso Iremos precisar de um senhor de alguém Eu vou te destruir Não, senhor William Ai que saco A festa é amanhã E o meu par desaparece como se fosse um fantasma Hã? Esse lugar Esse lugar é muito assustador Eu tenho que sair daqui Hã? Hã? O quê? Como? Um vampiro? Nai Por acaso você está triste pelo seu amiguinho? Sinto muito, princesa Não sou muito fã de escuridão Por que eu não acabo logo com ele? Por que está hesitando? Não Ele não é o meu companheiro É, que pena Queria vê-la chorar um pouco Bem, já que você não vai fazer mais nada comigo Só me resta acabar com você E o que você vai dizer ao reino celestial quando perguntarem sobre mim, hein? Bloody Mesmo sendo alguém importante Sua raça é diferente e é extinta Me fala Quem não acabaria com uma vampira lendária que cede à escuridão? Vai continuar escondendo sua verdadeira identidade? Então você deveria saber que não vai ser fácil me derrotar Hum Hum? É, azar o seu Eu não imaginava que iria se esquivar daquele jeito, princesa O quê? O que você colocou na minha boca? Que vampirinha mais linda de se ver quando está sentindo dor Pensou mesmo que iria acabar comigo? É Matar um filho de Deus é impossível, né? Mas saiba de uma coisa Você pode herdar os poderes dele e ser bem forte Mas nunca será ele Você nunca será Deus Ela está segurando os próprios poderes Ela pode não aguentar Como assim? Eu posso até não aguentar Mas não sairei daqui enquanto não tiver ferido Eu adoraria te ver tentar Nenhum vampiro possui fogo em si mesmo Será que ela possui a criatura da Fênix? Que fascinante O Zaya nunca encontrou vestígios do animal do pai dele Mas ela não é ele Ela apenas tem parte dele Fênix morreu há anos atrás Milhões de anos se passaram Ela nasceu com metade Fênix Surreal Como foi que você levantou? Você fala demais Ela está perto demais Eu nunca vou conseguir Mas eu posso te machucar Eu posso fazer você sangrar Sem pensar duas vezes O quê? Como eu vim parar do lado dele? Jovem mestre Desculpe ter ficado sem controle Ele estava sob minha proteção Mas se voltar a tocar em um dos meus Eu lutarei contra você Desculpa por tentar matá-la Irei te buscar em casa antes da festa Tá, como quiser Tessa, por que me chamou aqui? Finalmente voltou para o colégio Pensei que passaria o dia todo fora Preciso da sua ajuda Para eliminar uma rival minha Olha, Tessa Eu não faço isso por diversão Se você não fizer o que eu quiser Eu mesmo falo para todos Sobre a morte da minha irmã Eu não fiz aquilo com a minha irmã Zaya fechou o caso Apenas porque eu pedi Que eu posso reabrir novamente E ainda por cima Fazê-lo ser culpado Por estar no acidente, sabia? Pois você era o único indivíduo sem poderes Que estava no local do acidente Você mesma matou a sua irmã por inveja Então coopere comigo Porque você sabe que eu tenho o poder De alterar as provas para que te incriminem Ela tá certa A irmã da Tessa Era a cunhada do Zion Moon Naquele tempo E a irmã de Tessa Chamava-se Tiana Ela também gostava do Zion Mas com o tempo Ela foi desistindo Do seu sentimento Por conta de sua irmã Que o amava Mas ela não aguentava Até que Tessa Descobriu E se sentiu ameaçada Eu te amo, Zion Você ama o Zion Irmã Não é o que você tá pensando E eu já desisti E eu sei que você ama ele O que você tá fazendo? Eu não tenho poderes Por quê? Isso aqui não é um combate nada amigável Apenas eu Eu Posso ter Zion Moon Tessa, você não ama ele Você é obcecada por ele Por ele ter status Dinheiro, fama e tudo E por isso vai acabar comigo Adeus, Tiana Você vai mesmo fazer isso por um homem? Ele é incrível, mas Você não me ama, Tessa? O meu amor pelo Zion É maior do que tudo Naquela mesma noite O Ethan Diamond Precisava conversar com o Zion Aí, Zoya Mas se der pra algum corpo De Tiana Queimado no chão E ele e Tessa Eram os únicos na casa Calma Eu teletransportei Num lugar errado Oh meu Deus Peço desculpas Pelo incidente Tá tudo bem Eu achei que só a Blue Tinha essas manias Muito prazer Eu sou a Nancy Williams Por que você não aperta a minha mão? Desculpa É que muitos sentem nojo de mim E... Pera Família Williams? Faz parte de um dos reinos celestiais? Qual o problema de sermos amigas? Ui Deve ser a mulher do jovem Mestre Moon Já ouvi falar Ai, Zion Ela não parece ser tão má Como Tessa diz Preciso encontrar, Zion Senhor Moon Tem uma visita É uma garota Ela diz que precisa conversar com o senhor Eu tô com muitas reuniões E visitas pra resolver Deixa isso pra depois Ela não para de implorar, senhor Comece a falar Bom, a festa vai ser amanhã Eu devo ir sozinha Enfim A Blue ainda não me ligou, né? Que estranho Hey Nancy, fala sério Quantas seguranças tem na sua casa? Como que você conseguiu entrar? Ué, teletransporte, é claro Você tá me dizendo que quase foi eliminada pelo Ethan Diamond? Sim E meus poderes mudaram Ficaram mais violentos Por acaso já sentiu isso antes? Os meus poderes sempre foram violentos, Blue Uma mente perigosa sem saber o alvo que devo eliminar Então vamos se dizer que somos duas estranhas Ai Nancy, eu amo você Ele aceitou vir te buscar pra festa? Sim, ele disse que vai vir me buscar E você, Nancy, tem um par? Não, eu acho que posso ser sua terceira companheira Convido o Zion Ele não tem um par há anos Não, e não tem nem como eu convidar Eu detesto ele E se eu fosse com ele Pensa no escândalo que a família celestial ia fazer É melhor a gente descansar A gente não pode sair tão tarde Magoar, Nancy? Foi a senhora Tatessa, Sr. Mundo Ela quer acabar com ela Cale-se Já que colaborou com esse plano Que tal eu usar você como minha cobaia? Não, senhor Por favor Aos seus comandos, Sr. Moon Será meus olhos e ouvidos a partir de agora Que a festa comece Eu não acredito que já é o dia da festa Você não acha que tá bastante preocupada? A gente ainda tem uma hora E eu tô bem aqui pra te ajudar com a roupa, criatura Exatamente Eu já deveria estar pronta Beleza A sua roupa tá em cima da cama É só se vestir Espera por mim Ai, você já tá pronta? Estou sim Uh, tá linda Típico das vampiras usarem rosas vermelhas e roupas pretas Agora é a sua vez Vai se arrumar É, parece que ele não foi cuidadoso o suficiente Ai, eu tô me sentindo feia Não era suporto usar algo simples? Você está maravilhosa Não se preocupa Quem o Diamond pensa que é pra fazer a gente esperar? Já podemos ir É sério que ele não vai nem elogiar ela? Esse bicho é o cão mesmo, hein? Muito bem, espectadores Muito boa noite Hoje é aniversário do Sr. Ronald Que terá participantes celestiais Hoje estaremos disponíveis para gravar ao vivo a festa Onde terá os nossos famosos Estejam ligados Nancy, você viu o Ethan? Não, eu não o vi Nem tava prestando atenção nele Eu acho melhor a gente ficar junto A gente não sabe se vai ter algum perigo Eu sinto uma hora meio estranha aqui Você se preocupa demais, Nancy Muito obrigado por terem participado Desejo a vocês um bom proveito Bom proveito? Tem tantas pessoas dessa festa que parece que tudo vai acabar Você está em posição? Sim, senhorita Então que o show comece Oi, tia Não me diga que você também tá vendo essa festa Oh, Zandra, querida Eu tava à sua procura Todos os reinos estão vendo isso Todas as empresas Por que eu não veria? Isso é chato, tia Verdade Ai, o seu primo tá precisando de você Ele te quer pra uma missão eliminatória Sempre soube que aquele cabeça de vento me amava Saiyan, cabeça de vento? Nossa, que confusão Vamos ver se vai conseguir safar dessa Desça Jovem Mestre Moon chegou à festa? Que surpresa! O senhor Eton Diamond e a senhorita Light também estão presentes Que surpresa teremos hoje? Que surpresa teremos hoje Então o senhor Diamond não nos diga que o seu par é a senhorita Light Na verdade Na verdade, eu já tenho um par Ela é a princesa dos vampiros Meu Deus, eu já tenho uma cunhada Vampira? Pode ajudar no contrato de pais com os vampiros Roger, começa a fazer os documentos do trato de pais É sério, o senhor Diamond é apenas de se par Ricas são complicadas Onde é que tá minha bebê? Eu aposto que aqueles idiotas estão aproveitando isso ao máximo Enquanto eu tô apenas esperando me divertir Não te preocupe, senhorita Williams A senhorita Nanna se aparecerá Eu sei que vai arrebentar todos eles Nancy, você ouviu ir? Diamond, pra onde será que ela foi? Eu tenho que avisar o Zion Amiga, eu quis tanto ir com o jovem Mestre Diamond Mulherzinha, para de chorar por homem A sua maquiagem tá borrando essa beleza Senhor Moon, elas teletransportaram para a casa abandonada Apenas vá até lá, eu chego daqui a cinco minutos Você a trouxe? Sim, senhora Muito bem É sério que eu deixei eles me habitarem pra não fazerem nada? Melhor esperar Ai, essa coisa tá doendo Tem certeza absoluta que ninguém te seguiu até aqui? Sim, eu não deixei rastro algum e eliminei completamente meu cheiro Muito bem Agora é hora de destruir essa insolente Eta, Verônica, estão aí? Está errada Quem acabará sendo destruída será você Verônica? O que aconteceu com você? Esses sinais nos olhos dela Você disse que ninguém tinha te seguido É, parece que ele não foi cuidadoso o suficiente Vocês me traíram Traiu a você mesma quando tirou a vida da sua irmã Mamã Zaya, eu te amo Eu sempre te amei Ela estava tentando atrapalhar o nosso amor Tal como essa insolente Como se atreve a citar a minha amada? Eu vou fazer você se arrepender de tudo o que fez Eu nunca te amei, Tessa E agora você vai pagar A culpa é toda sua, Ethan Por quê? Ele já sabia Só esperou o momento certo pra acabar com você Adeus, Tessa Zaya, Amon Você teve sucesso nessa missão Encontrei o bichinho do seu pai Parece que ele vive dentro dessa vampirinha aí Apenas leve ela até a residência, Amon Eu não posso Por que eu sinto que ele está mudando? Já pode parar de fingir Por quanto tempo? Sabia que eu estava fingindo Tempo suficiente Esses dois vão começar a fazer com que minha cabeça doa Verdade Você está linda, sabia? A festa não terminou Que tal ser o meu pai nessa noite? Somos namorados, então não vai ter problema Eu não preciso de um pai E pra sua informação eu ia acabar com a Tessa E por sua causa eu não consegui fazer nada Desculpe, princesa Não era minha intenção pegar o seu alvo Que tal nos divertirmos? Zay, cheguei! Uhul! Mas que triste Não me diga aqui Zay, seu cachorro Eu vou acabar com você Ah, oi senhorita Você parece ser uma vampira Por acaso você pode nos dar alguma explicação? Ai, que bom que o Zion avisou que a Nancy está bem O Zion Moon chegou! Ai, meu Deus, o senhor Moon! Bom, o senhor ficou ausente por um tempo Parece que trouxe seu pai Podemos saber quem é? Ela é Nancy Williams Minha mulher N-Nancy Williams? Que notícia! O Zion Moon tem uma namorada Você sabia disso? Ah, me desculpa senhor Moon Mas a audiência não acredita que Isso fará todos acreditarem A Nancy Williams e o Zion Moon Que casal mais rico! Ai, ela tem muita sorte Eu sabia! Minha filha ia brilhar a qualquer hora Ela pegou o zanhã? Ela nunca disse isso! Um casamento com a luz e a escuridão será planejado Guerras atrás de guerra finalmente terminaram agora Amiga, você viu aquilo? Eu vi sim Parece que a gente vai ter que criar um contrato Entre a diferença de poderes Os dois tem poderes inimagináveis Juntos ninguém vai parar eles Nem mesmo se forem diferentes Mas eles foram feitos um para o outro Contrato de paz Eu acho uma ótima ideia Também acho, madames Por que você me beijou na frente de todos? Eles estavam gravando ao vivo! Mas você não tá chateada, não é? Nancy Williams, eu te amo Te amo completamente Amo seu sorriso e como ele mexe comigo Apenas com um olhar Eu sei que não é recíproco Mas eu sou louco por você Eu acabaria com qualquer pessoa Zion, eu também amo você No começo eu te detestava Mas agora eu tô me apaixonando Sério? Que tal eu nos fazer algo mais íntimo? Zion, me põe no chão! Bom, e assim eu acabei namorando de verdade com Zion Era difícil, mas incrível ao mesmo tempo Ah, mas e o Ethan e a Bloody? Esses dois parecem que foram feitos um para o outro Por que eu vim, hum? Aí Bloody, aceita sair comigo? Desculpa pela festa É claro que sim E eles? Eu nem imaginava que o tipo da Dani não eram modelos Um poder novo? Eu preciso mostrar pra mamãe Mamãe! Uau, um poder novo, querido Pode me mostrar? Sim, mamãe Papai, olha Eu tô olhando Estamos orgulhosos de você, Cris Eu tô olhando pra você